Boa tarde, meus amores. Como é que vocês estão? Como passaram o final de semana? Estão bem. E a Vanessa também está bem, graças a Deus. Maria Laura, como é que você está? Não sei pra que a Vanessa ouviu daqui. Hum, e Malu, como é que minha Maluzinha está? Está bem, está sim. E Marcos, está bem Marcos? Chega do coração. E Saulo, cadê meu Saulo? Sorrisão lindo. Estou com saudade de vocês. Muita saudade de vocês. Olha aqui, a Vanessa está na visão nova. Cortou os cabelos, está vendo? Estou na visão nova. Estou linda. Vamos começar na segunda-feira, fazendo a nossa oração para que o Papai do Céu possa nos abençoar. Para que a gente possa ter uma semana bem produtiva, bem legal. Vamos? Chama todo mundo para rezar com a gente. Juntas as mãozinhas e vamos fazer a nossa oração. Muito bem, vamos? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Vamos cantar uma musiquinha bem legal. Vou dizer o nome de vocês, tá certo? O nome de todos vocês. Que é assim, ó. Eu vi o sapo na beira do rio, de camisa verde, a tremer de frio, a tremer de frio. Não era sapo na beira do rio, de camisa verde, a tremer de frio, a tremer de frio. Não era sapo na beira do rio, a tremer de frio, a tremer de frio. Não era sapo na beira do rio, de camisa verde, a tremer de frio, a tremer de frio. Não era sapo, nem perereca, era Marcos, de boca aberta, feça a boca, Marcos. E aí, gostaram da musiquinha? Com o nome de vocês. Vocês gostaram? Gostaram? Tenho certeza que sim. E hoje, nós vamos revisar, porque a beira do rio já ensinou, os animais que pulam. Me digam aí de casa, quais são os animais que pulam? A beira do rio já disse que eles pulam. Lembrem aí, vamos pensar. Quais são os animais que pulam? Será que o sapinho pula? Sim, o sapinho, ó, pula. Deixa eu ver a Vanessa pensar outro. Essas orelhas que estão aqui na minha cabeça são as orelhas do coelhinho. E o coelhinho, sim, também pula. Pula sim. Vamos pular com o coelhinho? Hum, muito bem. E a Vanessa também ensinou que outro animal pula. É o canguru. Ele pula muito rápido e muito alto. Pulando, ó, vamos pular com o canguru alto e rápido. E a Vanessa também trouxe um grilo. O grilo faz barulho e também pula. Vou mostrar ele pra vocês, pra vocês, ó. Vou começar pelo grilo. Olha aqui o grilo. E ele pula. O grilo pula. Pula bastante. O sapinho também pula. E qual é a cor desse sapinho? Quero ouvir. Verde. O sapinho é verde. O grilo também é verde. Olha só o grilo. Também é verde. E esse aqui. Olha como ele é lindo. O canguru. O canguru é marrom. Aqui, ó. E ele pula. E o coelhinho, o fofinho coelhinho, que tem de várias cores. Tem preto, tem cinza, tem branco. Tá certo? O coelhinho também é um animal que pula. Pois é. É um animal que pula. Agora, quem é por isso tem uma musiquinha nova. Uma musiquinha nova pra ensinar pra vocês. Que é a musiquinha do coelhinho bossa nova. Vocês já ouviram? Não? Não ouviram? É assim, ó. Eu sou o coelhinho bossa nova. Não carrego mal, não, senhor. Eu pego os meus ovinhos, jogo no carrinho. E vou, e vou, e vou. Chorar por uma cenourinha. É coisa do tempo da nozinha. Pra cenoura eu não dou bola. Eu tomo coca-cola. E vou, e vou, e vou. Vamos cantar mais uma vez, pra vocês aprenderem. Vamos? Faz assim, aponta pra você. Eu sou o coelhinho bossa nova. Não carrego mal, não, senhor. Eu pego os meus ovinhos e jogo no carrinho. E vou, e vou, e vou. Chorar por uma cenourinha. É coisa do tempo da nozinha. Pra cenoura eu não dou bola. Eu tomo coca-cola. E vou, e vou, e vou, e vou. E aí, gosta da musiquinha do coelhinho? Que coelhinho mais danadinho, não é? Ele nem quer mais comer cenoura. Quer outras coisas. Beija mesmo. Agora, que a gente já mostrou os animais que é tolho. Já cantamos. Agora nós vamos para a nossa atividade. Pois é. E hoje? Nós vamos precisar de tinta, massinha de modelar. Tá vendo? Duas coisas. Nós iremos precisar para fazer a atividade no livro. Na página trinta e um. O que é que vocês estão vendo aqui, nesta atividade? Eu tenho que aproximar aqui, olha só. Tem coelhinhos? Sim, tem os coelhinhos. Vamos contar quantos coelhinhos tem? Vamos? Um, dois, três. Também nessa imagem, tem aqui, olha, três círculos. E vocês sabem o que são esses círculos? É a toca. É a toca do coelhinho. É a casinha do coelhinho. Estão vendo aqui, olha? Os três círculos amarelos é a casinha do coelhinho. Pois é. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, nesta atividade? Primeiro, a mãe vai colocar o nome de vocês e a data. Tá certo? Depois que a mãe colocar o nome de vocês e a data, aí pede assim. A questão. Ao anoitecer, os coelhinhos entram nas suas tocas para dormir. Vocês também dormem quando é a noite? Tão bem, não é? Sim, que amaneça. Então, com a ajuda de um adulto, carimbe as tocas dos coelhinhos usando massinha e tinta. Vou ensinar para vocês como é que faz. Olha só. Pegar a tinta, mamãe. Pegar a massinha para nos conversarmos a nossa atividade. Vou abrir a minha tinta. A minha tinta é azul. Deixa que eu vá deixar abrir. Abrir a minha tinta azul. Você vai pegar a sua massinha, da cor que você quiser. Vai passar aqui, olha. Aqui, olha. A minha massinha agora está com tinta azul. E vai fazer os carimbos aqui, olha. Dentro da toca do coelho. Vamos fazer a outra também? Olha. Isso aqui, a Vanessa pega a massinha. Estão fazendo aí em casa? Estão, não é? Essa é uma atividade bem linda para a caprichada, viu? Para que a Vanessa fica muito feliz. Está certo? Eu terminei a minha. E vocês terminaram aí de casa também? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, a Vanessa. Olha. É isso que vocês irão fazer. Vocês irão carimbar usando massinha de modelar e tinta. E irão fazer uma atividade bem legal, bem bonita. Está certo? Agora nós temos outra atividade. Quem gosta de fazer a atividade com tia Vanessa, grita assim. Eu! Deixa eu escutar. Gritaram. Maria Laura gritou. Saulo, Malu e Marcos gritaram também. Acho que eu escutei daqui. Será que eu escutei? Vou perguntar de novo. Quem gosta de fazer a atividade com tia Vanessa? Ah, eu escutei um montinho. Dessa vez, eu escutei, viu? Vocês gritaram bem forte, não foi? Eu certeza disso. Terminando esta atividade, que é a primeira. Vamos fazer a outra atividade. Outra atividade. Sim! Nós hoje temos duas atividades. Os animais que é bom. Principalmente o coelhinho. Deixa eu ver a Vanessa. Saque a página. Aqui, ó. Do outro lado, também tem o coelhinho. Olha ele aqui. A mamãe, novamente, vai colocar o nome e a data. Tá certo? Sempre que vocês realizarem a atividade, a mamãe vai colocar a data e o nome de vocês. Tá joia? Diz assim, ó. Você descobriu que ao anoitecer, os coelhinhos entram na toca pra dormir, não foi? Que tá na outra página. Toda vez que fica a noite, que fica escuro, os coelhinhos, ó, deitam pra dormir. Então, deixa ele aqui, ó. Agora, com a ajuda de um adulto, pinte a toca do coelho. que é esse aqui, ó. Olha como ele é debaixo do coelhinho, olha debaixo da terra. As tocas dele ficam lá embaixo da terra. Olha aqui, ó. Aqui em cima tem a grama, tá vendo? Que embaixo é a terra. E aqui, embaixo, é a toca. A toca do coelhinho. Então, ó, aqui embaixo, vocês irão pintar. Irão fazer o colorido bem bonito, tá certo? Vocês irão pegar o lápis de vocês pra fazer uma pintura aqui bem legal. Pegue um giz de cera, tá bom? Pra ficar bem bonito. Pegue uma cor bem forte. Pra pintar aqui, ó. Pra deixar a toca do coelho bem bonita, bem legal. Tá certo? Posso contar com vocês? Posso? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que vocês estão fazendo os edificados em casa, ó. Bem bonitas. No capricho. Certeza que você vai nesse tempo. Tá bom? Agora, que a Vanessa vai cantar novamente a musiquinha do coelhinho moça nova. Que é pra ver se vocês já aprenderam. Tá certo? Vamos cantar mais uma vez. Vamos lá. Eu sou um coelhinho moça nova. Não carrego mala no senhor. Eu pego os meus ovinhos e jogo no carrinho. E vou, e vou, e vou. Chora por uma cenourinha. É coisa do tempo da vozinha. Pra cenoura eu não dou bola. Eu tomo Coca-Cola. E vou, e vou, e vou. Gostaram? Por hoje é só. Tá certo? Não esqueçam de marcar na trilha de vocês. Tá, jóia? Pede a ajuda da mamãe e marca a trilha, tá certo? Pra registrar esse momento. Jóia? Um beijo no coração que eu vou deixar muito a vocês. Tá bom? Cheio! Saudades de vocês. tchau, pelo amor! Tchau, tchau! Obrigado.